Minha tropa, tamo aqui em, jogar uma bermuda, cair na factória, então deixa eu ver qual habilidade é boa aqui, aquele, raiato, deixa eu ver aqui, raiato é bom, mas, é, eu vou botar raiato, eu vou botar, é, não, vou botar loqueta, aqui, ele dá mais vida, bora, deixa eu ver aqui, tá certo, deixa eu ver, eu vou botar um pet aqui, é, esse mesmo, bora, eu vou botar squad aqui, bora lá, Bora lá, hein, tropa Tamo aqui com os caras, hein, Ó, ó, Niki Se eu cair lá na factória, será que ainda caindo alguém na factória, ou pra cá? Será que eu caindo, hein? E aí, vou parar de seguir aqui, que é a área do, hein? Vou parar de seguir, vou falar aqui, hein, meus banners, fala meus banners, Bora aqui, bory, hein? Vou cair aqui em cima, hein? Já tem um squad aqui, tropa Eu vou cair aqui em cima, ó, que tem, o meu squad foi pra lá, pra longe, e eu não sei o que eu vou fazer Cair aqui em cima, será que vai cair alguém? Não caiu ninguém ainda Vou ir atrás daqueles caras ali Não caiu ninguém aqui Três, 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 três Três caras Ah, travou Vou morrer Vou morrer, tropa Os caras tem que pôr arma aqui Ah, MP5, véi Como que esse cara pegou MP5 ali? É, tropa, minha squad morreu Morreu Morreu, é a menininha ali Só tem ele aqui Não cai ninguém ainda, ó, véi Tomara que esse cara salve a gente Eu vou marcar aqui Pra ele ir lá salvar Pega a moeda aí na frente, ó Tem moeda aí na frente Será que esse cara vai, ó Ah, eu acho que eles é amigo Não, moeda aí, ó Atrás de você aí Ah, ouvi, o tropa tá vendo Olha, já tá com mil, hein Mais duzentas ali Eu vou marcar aqui pra eles virem, ó Pera aí, ó Ah, vai morrer Morreu, tropa É, tropa, já era, né Squad aí, hein Primeira partida já era, viu É, tropinha Valeu, valeu Deixa o likezão ensinando aí Valeu, tropa